Oi, crianças! Estão prontos para mais uma atividade? Hoje nós vamos colorir as letrinhas do alfabeto que estão dentro da cobrinha. Vamos precisar do lápis de escrever, uma borracha para a gente colocar o nosso nome e o giz de cera para a gente poder colorir o nosso desenho. Vamos começar? Já vamos colocar primeiro o nosso nome e a data de hoje. Eu vou fazer a caneta, você faz a lápis, tá bom? Vamos lá! Nome, sobrenome e data. Prontinhos? Agora nós vamos colorir. Nós vamos fazer assim, nós vamos fazer todas as letras do alfabeto bem coloridas e depois a gente pintar a cobrinha de amarelo. Então o amarelo vai ficar de lado para pintar a cobrinha. E as letrinhas a gente vai colorir, aí você pode usar a cor que você quiser, mas só dentro das letrinhas, combinado? Então vamos começar. Eu vou começar usando o azul escuro na letra A. Vocês vão pintar dentro da letrinha, bem devagarinho para não borrar. Viram? Prontinho. Agora a letra B. Agora a letra C. D. E. E. F. E. F. H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Prontinho, pintamos todas as letras do alcabeto. Agora, nós vamos pintar a cobrinha de amarelo para não tampar as cores que a gente fez. A nossa cobrinha de hoje vai ser amarela. Ela está feliz, olha o sorriso dela. Vamos colorir para ficar bem bonito o nosso desenho. Ela está bem bonito. Ela está feliz, olha o sorriso dela. Está ficando lindo o seu desenho. É muito legal o colorir. A gente já está quase terminando. Depois, a gente vai pintar o matinho e as florzinhas. A gente vai pintar o matinho. Como está ficando linda a sua cobra. Muito bem, crianças. Agora, vamos pintar o matinho de verde. Você pode escolher o verde claro ou o verde escuro. Ou você pode até usar os dois. Vai ficar bem bonito. Eu vou usar o verde claro em alguns e o verde escuro nos outros. Agora, nós vamos pintar a florzinha. Você pode pintar da cor que você quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, ficou maravilhoso o seu desenho Eu amei passar mais um tempinho com vocês E colorir todas essas letrinhas Um beijo e tchauzinho